Vamos lá, galera. Vamos corrigir agora da questão 41 até a questão 80. Beleza? Uma prova contém 50 questões. Um aluno acertou 7 décimos das questões. Quantas questões esse aluno errou? Então, olha só. Se ele acertou 7 décimos, isso mostra que ele errou quanto? Então, ele errou 3 décimos. Beleza? Quanto falta o 7 para chegar a 10, para chegar a um inteiro? Então, se ele acertou 7 décimos, ele errou 3 décimos. Errou 3 décimos de quem? 3 décimos de 50. Esse coletivo D indica uma multiplicação. Então, eu posso dividir aqui por 10, 3 vezes 5, 15. Então, ele errou 15 questões. Beleza? Cabareto letra E, cabareto procédio. Outra forma, você podia achar 7 décimos de 50, que daria 35. 50 menos 35, 15, a quantidade que ele errou. Beleza? Questão 42. Uma pessoa gasta 2 quintos de seu salário para pagar o aluguel da casa em que mora. Sabendo-se que o valor do salário dessa pessoa é de 2 mil reais, qual é o valor do aluguel a ser pago? Então, o aluguel é 2 quintos. Aqui, T vezes 2 mil. Você pode dividir aqui 2 mil por 5 ou multiplicar aqui 2 vezes 2 mil, 4 mil. Dividido por 5, que dá quanto? 800 reais, que é o preço do aluguel. Cabareto letra B. Cabareto aí, procede. Questão 43. Denise deu 2 quintos das balas que possuía para a Vera. E das balas que sobraram, deu 30% para a Joana. E ainda sobraram 21 balas. O número, deixa eu botar aqui o acento. O número de balas que Denise deu para a Vera é... Olha só. Deu. E aqui o resto. Não vou trabalhar com as equações todas. Quem já viu resolver esse tipo de questão, é dessa forma que eu faço. Olha só. Denise deu 2 quintos do total de balas. O que eu chamo aqui de X, né? Para a Vera. E restaram quanto? 3 quintos. Esse é o resto. Então, agora, esse aqui foi para a Vera, né? Vera. Deu para a Vera isso aí. Aí depois, das que sobraram, deu para a Joana. Então, Joana agora... Joana vai receber 30%. Então, 30 sobre 100 do que restaram. Que é 3 quintos. Então, olha só. Qual é o total de balas que ela tinha nesse momento aqui? O total que ela tinha era 3 quintos das balas. Se ela deu 30%, sobraram quantos? 70% das balas. E esse 70% das balas que sobraram corresponde a 21 balas. Então, tem aqui, 70% das balas que sobraram é igual a 21. Então, eu posso simplificar aqui, por 10, por 10. 7 vezes 3, 21. X está para 10 vezes 5, 50. E tudo isso igual a 21. Simplificando por 21 dá 1, por 21 dá 1. 50 vezes 1, 50. Então, X aí foi 50 balas. Só que não é isso que ela quer saber. Olha o que ele quer saber. O número de balas que deu para Vera. Então, o que deu para Vera foi 2 quintos de 50. 50 dividido por 5 dá 10. Então, 2 vezes 10, 20. É o total que Vera recebeu. Cabareto letra B. Questão 44. É uma questão de dízima periódica, né? E essa dízima periódica, ela é chamada dízima periódica composta, que existe o antiperíodo, ou seja, entre a vírgula e o período, que é 1, o período é aqui, ó. Período. E esse cara aqui é o antiperíodo. Beleza? Então, é a dízima periódica composta. E como a gente transforma essa dízima periódica para uma fração geratriz? Você pode fazer por equação do primeiro grau, se você gosta de fazer daquela forma, ou usa essa regrinha aqui, ó. Faz o seguinte. Primeiro, eu vou começar pelo denominador. Para cada algarismo distinto do período, eu acrescento um 9. O período só tem um único tipo de algarismo, que é um. Então, um único 9. No denominador. E para cada algarismo do antiperíodo, eu acrescento um 0. Beleza? Acrescento um 0. Agora, eu vou pegar do antiperíodo até o período. 41. Menos, quem é Sandro? Menos o antiperíodo. Então, quanto é? 41 menos 4. 37. 37 e 90 avos. Gabarito, letra A. Gabarito aí, procede. Estão 45. Seja a sucessão de números racionais. Menos 8 quintos, 3 meios. Menos 1,2. 0,3232. Uma dízima aqui periódica, né? Uma outra dízima periódica. Um 1,6111 a vida toda. Menos, aqui eu tenho um número misto, né? Menos 1,2 terços. Escrevendo em ordem decrescente. Ou seja, ele quer do maior para o menor. Olha só. Você está vendo aqui números negativos. Qualquer número negativo é menor que o positivo. Beleza? Então, o maior que eu tenho aqui é esse. Sandro, mas esse cara aqui, você não colocou na forma de decimal? Ou colocou esse em fração? Olha só. Se eu dividir o 3 por 2, vai dar 1. 1 vezes 2, 2. Para chegar a 3, faltam 1. Acrescento 0,5. 5 vezes 2, 10. Para chegar a 10, nada. Então, olha só. Começa por 1. Começa por 1. Próximo vai decidir. 6, 5. Se fosse igual, sabe? Eu ia para o próximo e assim sucessivamente. Então, a ordem, por enquanto, está ficando. 1,6111. Redicências. É 3 sobre 2. Se você olhar, a questão foi mal formulada. Eu só tenho essa opção começando por esses caras. Depois, qual o próximo positivo? Aqui, olha. 0,3232. Já temos aqui que é a letra A. Beleza? Mas vamos agora ver, de fato, se isso é verdade. Aqui eu tenho um menos 8, né? 1,5. Vou dividir aqui, olha. 8 por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar a 8, faltam 3. Acrescento 0,6. Então, está dando ali. Esse cara aqui é equivalente a menos 1,6. Tá? Esse aqui é menos 1,1. E esse aqui é... Vamos fazer esse número misto ali, olha. O número misto está ficando aqui. Você multiplica aqui, olha. 3 vezes 1, 3. Somado aqui, né? Isso. Vai dar... Então, esse cara aqui, né? Vai ficar menos. Aí, 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. 5 terços. Que se você dividir isso aí, se você dividir esse cara, vai dar 1 vírgula. Mas se você dividir aqui, olha. Vai dar 1 vírgula aqui. Até a parte inteira aqui. 2 por 3, 6, 6, 6. Agora, cuidado na parte negativa. É o seguinte. Na parte negativa, esse cara aqui é maior entre eles. Está mais próximo do zero. Fica menos 1,2. E depois nós temos quem? Sandra, vai ser esse ou vai ser esse aqui, olha. Esse. Tá? Menos 8 quintos. E menos 1, 2 terços. Acabaram a letra A? Beleza? Vamos para a próxima. Questão 46. O valor mais próximo dele. Então, aqui é o valor mais próximo dessa expressão aqui é... Pessoal, o 16. Esse 16... Eu posso escrever ele 2 à quarta. Confere. Só dê com um pouquinho. Vou dê com um pouquinho em fator primo. por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ficou 1, 2, 3, 4. 2 à quarta. Menos o 0,75. 75, olha. 0,75. Eu posso escrever ele 75 sobre 100. Se for ficando em cima e embaixo por 25, eu vou ter 3 quartos. Elevado a menos 3 quartos. Mais... Vou escrever aqui radical de índice 5. Eu posso escrever ele, por enquanto, assim. Vou escrever o número aqui. É 243. E tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, sobre 100.000. Tranquilo? Sobre 100.000. Tudo isso dividido por 2 terços. 2 terços. Mais essa parte que eu vou fazer aqui no canto. 4,333 a vida toda. Você pode separar a parte inteira da parte fracionária ou fazer da forma que eu vou te falar aqui. Sandro, essa dízima é periódica simples ou composta? Simples. Vai ser composta quando tem um número aqui que não faz parte do período entre a vírgula e o período. Então, para cada algarismo do período, eu acrescento 9. Fico a 9 aqui embaixo. Agora, eu vou pegar da parte inteira até o período. 43. Menos a parte inteira. Menos a parte inteira ali, que é 4. 43 menos 4 vai dar 39 nonos. Que dá para simplificar por 3. Simplificando aqui por 3 e aqui por 3. Eu vou ter 13 terços. Beleza, Sandro. Vamos continuar? Vamos continuar. Ó. Potência de uma potência. O expoente de dentro eu multiplico de fora. Então, eu vou multiplicar o 4 pelo 3. Na realidade, eu estou dividindo 4 por 4. Então, eu estou ficando aqui com 2 elevado a menos 3. Mais raiz quinta. Ó. Como eu posso escrever aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Posso escrever 10 à quinta. 10 à quinta, Sandro. Deixa eu mudar aquele 5 ali. 10 à quinta. E o 243? O 243 eu vou ter que compor em fator primo. Ó. Por 3 dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. 3 à quinta. Tudo isso sobre... Ó. Soma de fração com o mesmo denominador. Você conserva o denominador. E soma. 13 mais 2. 15. Ó. Se o expoente é negativo, você inverte a base. Então, você vai ficar com 1 sobre 2 à terceira. Tá? Deixa eu colocar aqui a barra de fração. mais... Ó. Esse radical serve tanto para o numerador e para o denominador separadamente. Então, raiz quinta de 3 à quinta. Eu posso cortar esse índice com esse 5 que vai ficar 3. Posso cortar aqui também. Por 5. 5 vai dar 10. Tá? Então, agora, o que nós temos aqui? Eu tenho aqui 15 dividido por 3, 5. E agora, lá em cima está ficando o seguinte. Lá em cima eu tenho... 2 à terceira, 8. Eu tenho 1 oitavo, mais 3 décimos. Tudo isso sobre 5. E agora, vamos resolver ali. Vou tirar o MMC entre 8 e 10. O MMC entre 8 e 10 vai dar o quê? 40. Confere. 40, né? Vai dar 40. 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 1. 5. 40 dividido para 10 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Tá? Tudo isso dividido por 5. Então, eu tenho aqui, ó. 17 sobre 40. Tudo isso dividido por 5. Divisão aí de fração, né? Você repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. 17 vezes 1 dá 17. Perdão. 40 vezes 5, 200. Então, você tem 17 dividido por 200 aí. Que dá... Olha só. Se não tivesse... Se fosse, ó. 17 dividido por 2. Daria 8,5. Se tem esses dois caras decimais, Então, vai dar letra D. 0,085. Perdão. 0,085. Gabarito letra D. Gabarito e procédio. Questão 47. Fechar o valor de 6 vezes... Abre parênteses. Raiz cúbica de 3,375. Mais raiz quadrada de 1,7777. Reticências. Mais raiz quinta de 32 elevado a menos 1. Fecha parênteses. Beleza? Então, é só. Vou fazer aqui, ó. 6. Abre parênteses. Aí, eu vou ter aqui, ó. Raiz cúbica. E vai ter um detalhe ali, ó. Vou escrever 3, 3, 7, 5 sobre... Deixa eu melhorar esse 5 ali. 1, 2, 1, 2, 3. 3 casos sobre 1. Mais... Essa raiz aqui, ó. 1,777. Eu vou fazer aqui, ó. 1,777. Diz uma periódica simples que tem uma parte inteira ali. Você pode separar, tá? E fazer de qualquer outra forma aí. Vou fazer aqui o seguinte. Da maneira que está aqui mesmo. Para cada algarismo do período, eu acrescento um 9. Só tem um 7, então, 9 para ele. Vou pegar da parte inteira até o período. 17 menos a parte inteira, que é 1. 17 menos 1, 16, 9. Aqui, estou ficando com 16, 9. Mais... O 32, eu posso fazer aqui, ó. Ele compõe o fator primo. Por 2 dá... 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Olha só. Vou até apagar ali já o... O radical aqui, peraí. Deixa eu apagar ele aqui. Vou fazer assim, ó. Para um pouquinho mais rápido. Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A cada 5 caras, ó. Aqui o índice não é 5? Aqui o índice é 5. Então, a cada 5 valores iguais, vai ficar 1 fora do radical. Então, vai ficar 2 elevado a menos 1, né? Aqui está ali menos. Tá? Então, 2 elevado a menos 1, porque você cortou 5 com 5 aqui. Fecha parênteses. Ó, 6. Aí eu tenho raiz cúbica... Ó, 1.000. 1.000 não é 10 ao cubo? Que raiz cúbica de 1.000? 10. Tá? 10. E ali em cima, agora, eu vou ter que decompor. O 3.375 é divisível por 3, né? Se eu somar aqui, ó. Somando aqui, dá um número divisível por 3, dá 18. Então, é por 3. Que vai dar 1.125. 1.125. Confere. Por 3, vai dar 3.75. Por 3, 125. Agora, não é por 3, é por 5. Por 5, vai dar 25. Por 5, vai dar 5. Por 5, vai dar 1. Olha só. Aqui, o índice é 3. Ó, índice 3. A cada 3 iguais, ou seja, 3 cada vez repetidos, vai ficar 1 fora do radical. Fica 3 vezes... Ó, a mesma coisa. 5 ao cubo, que vai dar 5. Raiz cúbica de 5 ao cubo, 5. Mais... Raiz quadrada de 16, dá 4. Raiz quadrada de 9, dá 3. Se o expoente é negativo, inverte a base e troca só o expoente. Qualquer número elevado a 1, é esse qualquer número. Beleza? Ó, posso simplificar aqui por 5, que vai dar 1. Por 5, que vai dar 2. Agora, olha só. Esse 6 está multiplicando e, automaticamente, ele divide o denominador. Aqui, eu tenho 3. Ó, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3. Mais... 6 dividido por 3, vai dar 2. Vezes o 4. 6 dividido por 2, vai dar 3. Vou até tirar o parênteses ali, assim. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. Mais 3. Somando isso, dá 20. Gabarito a letra B. Gabarito aí, procede. Questão 48. A raiz cúbica de um número N é 6,25. Calcule a raiz sexta desse número N. Então, olha só. Eu tenho a raiz cúbica de N. E esse aí vale 6,25. Ou eu posso escrever o 6,25 assim também. 6,25. Deixa eu já escrever aqui. Só para adiantar um pouco. 625. Uma, duas, casi mais sobre 100. Olha só. Para esse cara que vira a raiz sexta, eu teria que multiplicar ele por alguém. Ah, Sandra. Então, você faz assim, olha. Tira a raiz quadrada desse lado. E tira a raiz quadrada desse. Pronto. Beleza? Um radical de um radical, né? Quando você tem uma raiz de outra raiz, e aqui não tem nenhum número além do 1, você multiplica os radicais, os índices. 2 vezes 3 sexta. Então, você vai ter a raiz sexta de N. Que é igual. Raiz quadrada de 625. 25. Raiz quadrada de 100 dá 10. Quanto é 25 dividido por 10? 2,5. Então, a raiz sexta de N. 2,5. Cabareto letra D. Cabareto aí, procede. Questão 49. Considere as sentenças abaixo. Ó, eu tenho uma potência de uma potência superior. Então, você começa a fazer aqui, tá vendo? Quanto é 5 elevado a 0? 1. Você tem 3 elevado a 1. E isso é igual a 1? Não. 3 elevado a 1 dá 3. E isso não é igual a 1. Sentença falsa. Aqui, ó. Vamos comparar. Vamos comparar esses dois caras para ver se são iguais. Eu tenho aqui. Você tem duas maneiras. Você pode transformar esse radical aqui em uma potência expoente fracionária. Vamos fazer isso, então? Vamos aqui, ó. Vou ter 3. Ó, eu tenho raiz quadrada de 3. Então, o expoente vai ficar uma fração. E aqui, seguinte. Quem está na sombra vai para o Sol. Então, o expoente ali é 1. E quem está no Sol vem para a sombra, 2. E isso é igual a 2 elevado a terceira, que está elevado a 3 meios. É igual, ó. 2, 2 é igual. 3, 3. Mas olha o expoente aqui, ó. Meio. O expoente 3 meios é falso. Tá? Aqui, ó. Se o expoente é negativo, você inverte a base. Vai ficar menos. Aí vai ficar... 1 terço elevado ao quadrado. Isso é igual a 1 nono? Não. Você vai ter menos 1 elevado ao quadrado, 1. 3 elevado ao quadrado, 9. Então, menos 1 nono não é igual a 1 nono. Então, sentença falsa. Agora, cuidado. Olha só. Só vai ter o mais ou menos. Só vai ter esse mais ou menos se esse cara estivesse assim. Por exemplo, assim, ó. Fosse uma variável. Tivesse assim, um x igual a raiz. Assim, ó. Se tivesse assim, com uma variável, aí sim era obrigatório colocar mais ou menos raiz quadrada de 81, que daria mais ou menos 9. Se tivesse essa variável, já que não tem, ficaria só assim, ó. Fica só assim. Já que não tem variável envolvida, você tem raiz quadrada de 81 é igual a mais ou menos 9. Raiz quadrada de 81 é 9. 9 é diferente de mais ou menos 9. Então, sentença falsa. Podemos afirmar que o número de sentença verdadeira é 0. Gabarito letra E. Gabarito procede. Vamos fazer a próxima. A gente está em 50. O valor da expressão 1,16 elevado a menos 1,5, mais 2 elevado a 9, que está elevado a 0,5. Dividido por essa expressão aqui toda. Beleza? Conserta aí no seu PDF, que aqui está 6, só que não é 6, é 16. Beleza? Olha só. Se o expoente é negativo, eu vou inverter a base. Fica assim, ó. C6 elevado a 0,5. Tá? Bom, o 2, eu posso escrever 2. Esse meio, eu posso escrever assim. Olha só. O 9, 3 ao quadrado, está elevado a 0,5. Dividido por. Olha só. Antes de resolver isso aqui tudo, eu vou resolver lá em cima primeiro para ver o que acontece. 12 ao quadrado, menos 6, mais 17, dividido por 3. Tudo isso sobre 15. Fecha a cochete, elevado a isso aqui. Agora eu vou resolver ali, ó. 3 ao quadrado, 9, mais 1. vezes 0,1, vezes menos 1 elevado a 3, vai dar menos 1. Então, aqui eu posso escrever assim, ó. O 16, se o expoente é um fracionário, eu posso escrever em forma de raiz. Vai ficar raiz quadrada? Vai ficar raiz quadrada. Mais 2, ó. 2 vezes 0,5 vai dar 1. Então, 3 elevado a 1, vai dar 3. Aqui, dividido. Vou repetir esse cara, ó. 12 ao quadrado, menos 6, mais 17, dividido por 3. Fecha a cochete. Aqui você tem, ó. 9 mais 1, ó. 9 mais 1 não vai dar 10? 10 vezes 0,1, vai dar 1. Então, aqui você tem, ó. 1 menos 1, confere, vai dar 0. Então, ó. Qualquer coisa elevado a 0, diferente de 0, vai dar o quê? 1. Então, você tem raiz quadrada de 16, vai dar 4. Mais 2 elevado a 3ª, vai dar 8. Tudo isso dividido por 1. 8 dividido por 1 vai dar 8. 8 mais 4, 12. Beleza? Então, aqui ficou assim, ó. 4 mais 8, que deu 12. Acabou a letra C. Acabou a letra E. Procede. Questão 51. No salão de entrada de um hospital, há um mapa na escala de 1 para 300, que representa esse hospital, né? O hospital tem um corredor que mede 12 metros de comprimento. A medida do comprimento desse corredor no mapa em milímetros é, você tem que lembrar que a escala é igual o desenho sobre o tamanho real. Beleza? Aqui o tamanho real do corredor e aqui ele no desenho. E aqui está a escala. A escala está assim, 1 sobre 300. Beleza? E você pode fazer de duas formas. Você pode transformar o tamanho real para milímetros, que já acha a resposta em milímetros. Ou acha o tamanho do desenho em milímetros e passa para milímetros. Aí fica a seu critério, tá? Então, aqui eu tenho, ó. Vou passar esse cara aqui para milímetro. Tenho 12 metros. Passando para milímetro, eu tenho aqui, ó. 12 metros. Decímetro, centímetro, milímetros. Então, 12 mil milímetros ali. Multiplicando. Aqui, antes de multiplicar a cruzada, eu posso simplificar, ó. 100, 100. Beleza? Multiplicando o cruzado, eu tenho 3D igual a 120. D vai ser igual a 120 dividido por 3. D igual a 40 milímetros. Gabarito letra D. Gabarito procede. Vamos fazer a próxima. Questão 52. Um grupo de N pessoas. Então, eu tenho N pessoas. E essas N pessoas é composta por homens e mulheres, né? Aqui, ó. Há 12 homens a mais que o número de mulheres. Então, eu tenho homens e mais mulheres nesse grupo. Porém, ele fala para mim que o número de homens é igual ao número de mulheres mais 12. Então, reescrevendo esta equação, eu vou ficar aqui. N é igual a mulher mais 12 mais mulher ainda. Então, no total, o meu N é o dobro do número de mulheres mais 12 pessoas. Beleza? Deixo isso aqui guardado aqui, ó. Isso aqui é guardado. E agora, ele fala o seguinte. Retirando 6 homens desse grupo, a razão entre o número de homens e o número de mulheres... E o número de mulheres passa a ser de 7 quintos. O valor de N é... Então, olha só. Ele pega assim, ó. A razão entre o número de homens menos 6 com o das mulheres é igual a 7 quintos. Porém, eu posso fazer o seguinte. Onde tem homens, eu posso substituir por mulheres mais 12 menos 6 está para mulheres, assim como 7 está para 5. Confere? Aqui eu tenho, ó, mulheres mais 12 menos 6 vai dar 6, está para mulheres, assim como 7 está para 5. Agora o múltiplo é cruzado, ó. 7 vezes m, 7m. Beleza? 5 vezes m, 5m. 5 vezes 6, 30. Vou passar o 5 para lá. 7m menos 5m é igual a 30. 7m menos 5m é igual a 30. Sandro, você vai dividir? Se você quiser achar m igual a 15, fica à vontade, mas olha aqui, ó. Aqui eu já não tenho 2m, então vou aproveitar, ó. N é igual a 2m, que vale 30, mais 12. Então, o número de pessoas é 42. Cabarito letra B, cabarito aí por a 7. Questão 53. Numa aula de matemática, Fulano e Beltrano organizaram um, cada um, em grupo, para resolver problemas. O Fulano recebeu 43 problemas. Olha só. O grupo de Fulano recebeu 43 problemas. Acertou. 18. Se acertou 18, eu iria por pontos. Eu vou aí, 25, confere. Pode ver se eu somar aqui, vai dar 43. E o grupo de Beltrano recebeu ali 48 questões. Os problemas sempre se resolvidos. Acertou. 21 questões. Logo, ele errou quantos? Errou. 27. Beleza? Determine a razão entre o número de questões errada do grupo de Fulano. Então, ele quer a razão. O grupo de Fulano é errada e o grupo de Beltrano. Então, ele quer a razão. Então, o primeiro começa para o Fulano. Então, ele quer 25 sobre 27. Vou dar para eu colocar 27 sobre 25. Ele quer Fulano e Beltrano. Então, o gabarito é a letra B. O gabarito procede. Questão 54. O professor afirmou que a razão entre o número de reprovados e o número de aprovados durante o curso de formação, nas duas últimas turmas, foi constante. E se a primeira turma teve 1.600 alunos aprovados e 200 reprovados? E se a segunda turma teve 128 alunos aprovados, qual o número total de alunos da segunda turma? Cara, olha só como você pode fazer. Tire. Sem precisar achar o número de reprovados da turma 2. Não precisa fazer isso. Qual o número total de alunos da turma 1? 1.800. Já que a razão é a mesma, então qualquer razão que você fizer aqui vai ser a mesma. Estou pegando o número total de alunos da primeira turma. Está para o número de aprovados. Assim como o número total de alunos da segunda turma está para o total de aprovados. Beleza? Posso simplificar aqui. Produzo por 100. Posso dividir aqui por 2. Vai dar 9. Dividir aqui por 2. Vai dar 8. Viu? E agora eu posso dividir ainda. 1.280. 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 9 vezes 160. 9 vezes 0 vai dar 0. 9 vezes 154 fica 14, fica 14. 9 vezes 1 vai 9 vai 40. 1.440%. Cabarito letra D. Cabarito aí procede. Questão 5. 55, perdão. Determine o valor de x a fim de que o número x mais 1, 2x mais 7, 42 e 60. 126, nesta ordem, formam uma proporção. Então, se lá nessa ordem eu vou fazer assim, x mais 1 está para 2x mais 7, assim como 42 está para 126. Você consegue perceber que 126 é o triplo de 42. Então, se eu dividir aqui em cima e aqui embaixo para 42, vou ficar o seguinte, x mais 1 está para 2x mais 7, assim como 42 por 42 vai dar 1, 126 por 42 vai dar 3. Multiplicando cruzado eu vou ter 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3. Lembrando que esse 3 vai multiplicar todo mundo aqui. E esse x não vai multiplicar todo mundo. Então, qualquer coisa vezes 1, é só qualquer coisa. 2x mais 7. Vou passar o x para lá. 3x menos 2x igual a 7. O 2 que está somando vai diminuindo. Então, 3x menos 2x, x. 7 menos 3, 4. Então, ele quer o valor de x, cabalito letra A, cabalito aí, procede. Questão 56. Em um lote de xícaras por semana, a razão entre o número de xícaras com defeito e o número de xícaras perfeitas é nesta ordem 2 terços. Então, olha só. Ele fala para a gente que xícaras com defeito para xícaras perfeitas está nessa ordem de 2 terços. Beleza? Ele fala aqui. O número de xícaras com defeito e o número de xícaras perfeitas é nesta ordem 2 terços. Se o número total de xícaras no lado é 320, se somar as xícaras com defeito mais as xícaras perfeitas dá um total de 320. A diferença entre o número de xícaras perfeitas é nesta ordem 2 terços. Então, ele quer a diferença entre o P e o defeito A. O defeito A. Beleza? Ele quer saber isso. Olha só. Você pode passar para lá o T ou o P, tudo faz. Eu costumo fazer o seguinte. Isso aqui não é proporção? Não é proporcional? Esse cara aqui já está simplificado. Então, esse cara no passado ele era múltiplo de alguém. E esse múltiplo era constante. Então, ele vale 2K e o 3K. O D é 2K e o P é 3K. E tudo isso é igual a 320. Vindo aqui, quem é P mesmo? 3K, Sandro. E quem é D? 2K. 3K menos 2K é K. Se eu achar K, eu já acho a diferença. Beleza? Então, aqui eu tenho 5K igual a 320. O K vai ser igual a 320, dividido por 5. 32 por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Para chegar a 32, faltam 2. 20 dividido por 2, por 5, 4, né? 4 vezes 5, 20 para 20 nada. Então, 64 aí. E a nossa diferença aqui é 64. Então, a diferença aqui... Deixa eu até apagar aqui. A nossa diferença aqui é que nós sabemos que vale 64. Tá? Então, gabarito, letra C, gabarito aí para 7. Questão 57. Em uma papelaria, a razão entre o número de cadernos com 200 folhas e o número de cadernos com 100 folhas, nesta ordem, 5 sétimos. Olha só. Vou chamar de X, cadernos com 200 folhas e Y, cadernos com 100 folhas. E a razão aqui é 5 sétimos. Beleza? Aí ele fala, compra-se mais 20 cadernos com 200 folhas. Então, aqui eu tenho X mais 20. E 60 cadernos com 100 folhas está para Y mais 60. Isso dá uma razão aqui. Ele fala, né? Entre o número de cadernos sem folhas e o número de cadernos... Tá. A nova razão foi 5 nomes. Beleza? Aí ele fala, o número total de cadernos nessa papelaria após a compra será... Então, olha só o que você vai fazer de novo. Olha só. Vou aqui para o cantinho, ó. X, ele é igual a 5k e Y igual a 7k. Sempre faça isso, tá? Vai dar certinho sempre. Aqui você pode escrever assim, ó. 5k. Deixa eu melhorar esse 5 aqui, cara. Deixa eu colocar aqui. 5k mais 20... Está para 7k mais 60. Isso é igual a 5 nomes. Confere. Vou multiplicar cruzado. 5 vezes 9, ó. 5k vezes 9 vai dar 45k. E 9 vezes 20, 180. É igual a 5 vezes 7, 35. E 5 vezes 60 vai dar 300. Beleza? Então, vou escrever aqui, ó. 45k menos 35k é igual a 300 menos 180. Vou ficar com 10k igual a 120. Dividindo por 10, dividindo por 10, ó. K igual a 12. Agora, cuidado, olha só. Aqui você vai o número total de... O número total de cadernos dessa papelaria após a compra será de... Então, olha só. Vamos aqui. 5 vezes 12, 60. 7 vezes 12, que vai dar 60, né? Aqui vai dar 84. Cuidado, o seguinte. Após a compra. Então, após a compra. Ó, eu tenho 60, mas ele comprou quantos a mais? 20. 284 de 100 folhas e comprou mais 60. Confere. Então, você tem aqui, ó. 120, 224. Confere, ó. 120 mais 80, 200 mais 24, 224. Então, gabarito letra C e gabarito aí para o 7. Questão 58. Um levantamento feito por uma emissora de TV com 1.600 pessoas que assistiam a novela revelou que a razão entre o número de homens para o número de mulheres é de 3 sétimos. Então, de acordo com a mesma pesquisa, a diferença entre o número de mulheres e o número de homens que assistem a novela é que é essa diferença aqui. Beleza? Vamos achar essa diferença ali. Olha só, aqui mede o padrão, ó. Chama aqui de K e aqui, ó. K, 3K e 7K. Então, você teria, na realidade, ó. 7K menos 3K, 4K. Se eu achar o valor de K, multiplico por 4, eu acho a diferença. Beleza? Você sabe também que o número de mulheres, homens mais mulheres, perdão, é igual a 1.600. Mas quem é homens? 3K. Quem é mulheres? 7K. Isso tudo é igual a 1.000i, 600. Eu tenho que 10K é igual a 1.000i, 600. Dividindo ambos os lados por 10, K é igual a 160. Logo, a diferença ali vai ser 4 vezes 160. 4 vezes 0 vai dar 0, 4 vezes 6, 24. Ficam 4 e vão 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. Então, 640. Cabalito, letra A. Cabalito, tempo, processo. Questão 59. Um armário, a razão entre o número de gavetas vazias, vamos chamar de V, vazias, para o número de gavetas ocupadas, vamos chamar de O, ocupadas, é de 1,9. Aquele mesmo, olha, outro detalhe que você pode escrever aqui, olha. Você não pode chamar de K e 9K à vontade. Ou você pode, se você quiser multiplicar a cruzada aqui, você sabe que o número de gavetas ocupadas é igual a 9 vezes o número de gavetas vazias. Beleza? Vou deixar essa relação aqui guardada. E agora aqui vamos para o próximo. Aí ele fala o seguinte, após esvaziarem duas gavetas que estavam ocupadas, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser 1,9. Então, olha só. Eu tinha gavetas vazias para gavetas vazias para gavetas ocupadas. E essa razão foi 1,9. Só que tem um detalhe, olha só. Após esvaziarem, duas gavetas que estavam ocupadas. Então, aqui eu vou ter menos duas gavetas ocupadas. A partir do momento que eu tiro duas gavetas e elas ficam vazias, aqui eu vou somar duas também. Se duas gavetas que estavam ocupadas se tornaram vazias, eu vou ter duas gavetas a mais vazias agora. Esse foi o detalhe da questão aí. Agora, mas aonde for O, eu posso colocar V. Então, minha equação está ficando assim. V mais 2 está para 9V menos 2. Isso é igual a 1,5. Multiplicando cruzado, eu vou ter 1 vezes 9V menos 2. Aqui eu tenho 5 vezes V, 5V e 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho 9V menos 5V é igual a 10 mais 2. 4V, 4V é igual a 12. Dividindo tudo por 4, eu vou ter V igual a 3. Beleza? Agora, olha o que ele fala aqui. Sendo assim, o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser... Então, olha só, aqui é o número de gavetas ocupadas que passou a ser quanto? Olha só. Vamos ver aqui. Vamos achar gavetas ocupadas no início. 9 vezes 3. O número de gavetas ocupadas é 27. Ainda bem que não tem essa opção 27, porque não é isso. Isso aqui é o número de gavetas ocupadas no início. Aqui no início. No início. Agora, ele quer saber o seguinte, no final. Que esse final vai ser 27 gavetas menos as duas. Vai dar 25 gavetas ocupadas agora. Cabalito letra A e o WT procede. Questão 60. Das 4 mil vagas existentes quando tem nada concursos, 200 são destinadas ao candidato sexo feminino. A razão entre o número de vagas destinadas ao sexo feminino e o número de vagas destinadas ao sexo masculino é? Ele quer sexo feminino e sexo masculino. Ele quer essa razão. Sexo feminino tem 200 pessoas. E o sexo masculino, basta você pegar aqui. 4 mil menos 200. Vai dar 3.800. Confere. Então, 3.800 aqui. Você pode simplificar aqui. E dividir cima e embaixo por 2. Então, a razão é de 1. 2 dividido por 2 vai dar 1. 38 por 2, 19. 1, 19 aves. Gabarito letra C. Gabarito aí, procede. Questão 61. Dividindo o número 600 em partes diretamente proporcionais, 2, 3 e 5. Então, olha só. Um bizuco você pode chamar o seguinte. Vou chamar de A, B, C. já que são diretamente proporcionais. Você pode chamar de 2K, 3K, 5K. Se você somar A, mais B, mais C, tem que estar 600. Mas quem é A? 2K. Quem é B? 3K. Quem é C? 5K. tudo isso igual a 600. Então, aqui eu tenho 10K igual a 600. Dividindo todo mundo por 10, K igual a 60. Então, o A vai ficar 2 vezes 60, 120. O B, 3 vezes 60, 180. E o C, 5 vezes 60, que dá 300. Então, 720, 180 e 300. Gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Questão 62. Dividindo o número 200 em partes proporcionais, diretamente proporcionais os números 5 e 3, o maior valor, a maior parte vale. Normalmente, chamar de A igual a 3K, e o B igual a 5K. Já que é diretamente proporcional, diretamente proporcional, o 5 aqui, a parte de 5, é a maior. Então, você tem aqui, A mais B, igual a 200. Então, você tem 3K, mais 5K, igual a 200. Então, 8K, igual a 200. K vai ser igual a 200, dividido por 8. Vamos dividir aqui. Vamos dividir por partes. Primeiro, vou dividir aqui por 4. Então, K está ficando 50, e 8 por 50, dividido por 2. Então, K é igual a 25. Então, aqui, a maior parte é essa aqui. 5 vezes 25, que vai dar 60 e 25. Cabareto letra C, cabareto procédio. questão 63. A soma de 3 números é 136. E eles são proporcionais números 9, 12 e 13. O maior número é? O maior número é o que é proporcional a 13. Beleza? Já que são proporcionais. Quando for inversamente proporcional, ele sempre vai falar. Quando não for, vai ser sempre direto. Ou ele fala que é direto, ou se falar que é proporcionais, é o mesmo critério. Então, aqui eu tenho que o A igual a 9K. Lembrando que tem outras formas de resolver aí, que eu já fiz em outros vídeos aí. Não é obrigado a fazer só por esse piso não, tá? 9K, 12K, 13K. Então, vou somar. A mais B mais C é igual a 136. O A, 9K. O B, 12K. O C, 13K. Tudo isso igual a 136. Somando aqui, eu vou ter 25, 34K, confere, igual a 136. K igual a 136 dividido por 34. K igual a 4. Beleza? K igual a 4. Então, aqui a maior parte é essa aqui. Então, C é igual a 13 vezes 4. 13 vezes 4 dá 52. Cabareto letra D, cabareto procede. Questão 64. Dividindo-se 414 em partes inversamente proporcionais a 4, 5 e 6, a menor parte será... Então, olha só. No colo inversamente, você escreve assim. K sobre 4. O B é K sobre 5. E o C é K sobre 6. Então, esse cara aqui é a minha menor parte. O C é a menor parte. Porque o numerador, todo mundo é igual. E o maior valor está aqui, no denominador. Então, isso quer dizer que vai gerar o menor valor. Essa divisão aqui é menor que esta e que esta. Tranquilo? Então, agora eu vou somar. Se eu somar, A mais B mais C é igual a 414. Mas quem é A? K sobre 4. Quem é B? K sobre 5. Quem é C? K sobre 6. Tudo isso é igual a 414. Se você tirar o emissante entre 4, 5 e 6, aqui, ó. Tira aqui. Vai dar 60, né? Vamos fazer aqui. Por 2, dá 2. O 5 não pode. 6 por 2, dá 3. Então, por 2, 1, 5, 3. Por 3, 1, 5, 1. Por 5, 1, 1, 1. Você está satisfeito da composição, né? Apareceu todo mundo igual a 1. Está satisfeito da composição. O produto desses fatores primos é o nosso MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Vezes 3, 60. Então, ó. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a equação toda por 60. Beleza? Ó. 60 vezes K, 60K. Divisido por 4 vai dar o quê? 15. 15K. 60 vezes K, 60K. De 1 por 5, 12K. 60 vezes K, 60K. De 1 por 6, está dando 10K. Tudo isso igual a 414 vezes 60K. Beleza? Então, ó. Vou somar aqui, ó. 15, 12, 27, 37K. 37K. Só porque tem um detalhe, tá? Me falaram aí que aqui tem um erro. Não é 414, não. É 444. Então, 444. Já conceitei lá no nosso PDF, tá? Que é 444. 444. 444. Tá? Vou colocar 444 vezes 60. Não vou multiplicar, não, tá? K vai ser igual a 444 vezes 60, dividido por 37. 444, dividido por 17, dá 12, vezes 60. Então, o K vai dar 720, beleza? Então, a menor parte é essa aqui, ó. Essa é a menor parte. Então, C é igual a 720, dividido por 6. C é igual a 120, beleza? Gabarito letra B. Gabarito aí, procede. Questão 65. Os ângulos internos de um triângulo têm suas medidas proporcionais aos números 2, 3 e 4. Então, são diretamente proporcional a 2, 3 e 4. Tá? Então, vou chamar aqui, ó. De 2K, 3K e 4K. Se eu somar tudo, né? Pelo Teorema Angular de Itália, se eu somar tudo, tem que dar 180. Então, eu tenho aqui, ó. 2, 5, 9. 9K é igual a 180 graus. K vai ser igual a 180 graus, dividido por 9. K é igual a 20 graus. Então, vou chamar aqui os ângulos de ângulo A, B e C, beleza? Eu tenho aqui 2K, que vai ser 2 vezes 20, que dá 40 graus. Aqui eu tenho 3K, que vai ser 3 vezes 20, que dá 60. E aqui vai ser 4K, que vai ser 4 vezes 20 graus. 4K, vai dar 80. Ó, todos os ângulos são menores que 90, né? São ângulos agudos. Quando isso acontece, eu terei, vou chamar de... cutângulo, gabarito letra C gabarito procede aqui tem um ângulo maior que 90 menor que 180, que é o ouvidos ângulo equilátero tem os ângulos todos iguais a 60 graus isóias tem que ter dois ângulos pelo menos iguais, dois ângulos iguais e retângulo tem que ter um ângulo reto aos 90 graus e o acutângulo é quando todos os ângulos são menores que 90 questão 66 o João possui em seu sítio 100 galinhas tem galinhas, é a quantidade suficiente de ração para alimentá-las em 30 dias entretanto após 15 dias olha só, eu tenho galinhas ração e tenho o tempo aqui em dias eram 100 galinhas e em 15 dias se eu tenho 100 galinhas ele vai comer a metade do dia, não é isso? ele vai comer metade da ração que eu chamo de Y e metade da ração tá? aí ele fala João vende 40 galinhas então ele ficou com 60 galinhas para comer metade da ração em quantos dias agora? vai durar para quantos dias? então em 15 dias as 100 galinhas comeram a metade da ração então ele quer saber que o dia o restante da ração alimentará as galinhas remanescentes por mais então vamos aqui vamos ver quanto mais quantos dias a mais aí então vamos lá agora o que você pode perceber? a ração é a mesma então já posso simplificar essa fração ela não vai interessar aqui na questão então olha só com 100 galinhas eu tinha alimento para 15 dias se eu tenho menos galinhas o meu alimento vai demorar o que? mais dias diminuir essa grandeza essa aqui vai aumentar só a inversa então eu vou manter o que está com a variável e inverter a outra tá? são inversamente proporcionais aí bom simplifiquei por 10 beleza? vou simplificar aqui por 2 e aqui por 2 então estou ficando com 15 está para x assim como 3 está para 5 vou simplificar aqui por 3 e aqui por 3 então vou ficar com 5 está para x assim como 1 está para 5 multiplicando o cruzado deixa eu só ajeitar aqui multiplicando o cruzado 1 vezes x x 5 vezes 5 por 25 então 25 dias cabareto letra E questão 67 no acampamento A 72 bombeiros e alimentos suficientes para 20 dias retirando-se 24 bombeiros a quantidade de alimentos para dará para no máximo o seguinte número de dias então nós bombeiros tá? isso tem bombeiros isso aqui tem 2 bombeiros e alimentos suficientes para 20 dias lembrando que retirando-se 24 bombeiros se foram retirados 24 bombeiros sobraram o quanto? 72 menos 24 48 48 bombeiros vai ter alimentos suficientes para quantos diz aí no máximo tá? olha só com 72 bombeiros eu tinha alimentos suficientes para 20 dias se eu tenho menos pessoas o alimento vai demorar o que? mais dias menos pessoas mais dias diminuir essa grandeza essa aqui vai aumentar porque eu sou inversamente proporcional se é inverso eu vou manter quem está com a variável eu vou inverter a outra ou vice-versa tá? bom, lembra quando for inversamente proporcional multiplica assim ó na horizontal quando é direta multiplica o que? cruzada tá? então agora eu vou simplificar aqui ó vou simplificar aqui por 4 se você quiser multiplica cruzado divide faz da sua forma tá? eu gosto bastante de simplificar 20 por 4 dá 5 está para x 48 por 4 dá 12 está para 72 agora dá pra dividir por 12 e dá pra dividir por 12 12 por 12 dá 1 ó 5 está para x assim como 1 está para quanto é 72 dividido por 12 vai dar? 6 1 vezes x x 5 vezes 6 30 30 é o que? gabarito letra D gabarito E procede questão 68 uma máquina produz 800 peças em 5 horas então tem peças 800 peças em um tempo em horas 5 horas mantendo-se esse ritmo o número de peças produzidas x em 8 horas então se aumentei a hora eu vou aumentar o número aqui de peças são diretamente profissional basta multiplicar por usar então escreve aqui 800 está para x assim como 5 está para 8 dividindo aqui por 5 e dividindo aqui por 5 800 por 5 vai dar 160 está para x 5 por 5 vai dar 1 1 está para 8 agora multiplicando cruzado eu tenho que 1 vezes x 8 vezes 0 vai dar 0 8 vezes 6 48 ficam 8 e vão 4 4 vezes 1 perdão 8 vezes 1 8 mais 4 12 então 1280 gabarito letra E e o gabarito aí procede questão 69 um certo rei mandou 30 homens então tem a grandeza aqui homens plantar árvores em seu comar sem 9 dias em 9 dias 30 homens em 9 dias eles plantaram mil árvores então árvores mil árvores em quantos dias 36 homens plantariam 4.400 árvores beleza olha só então esquece vou analisar árvores e dias com 9 dias eu tive consegui plantar mil árvores se eu tenho mais árvores para plantar eu vou necessitar de mais o que? mais dias aumentei árvores aumentei o dias essas duas grandezas são diretamente vou até colocar um desenho aqui embaixo desde direto diretamente se não coloca a seta igual você gosta fica à vontade 30 homens fizeram serviço em 9 dias se eu tenho mais pessoas trabalhando o meu serviço vai demorar mais ou menos dias menos menos dias então mais pessoas menos dias essa grandeza é o que? inversa tá vou pegar aqui 9 está para x essa aqui é direta mantém da forma que tal 1.000 está para 4.400 vezes é inversa? é inverte 36 está para tudo então posso simplificar 100 por 10 agora por 10 tranquilo? posso simplificar aqui por 3 dá 12 peraí vou simplificar tanto assim não para a gente ficar muito confuso ali vou fazer aqui 9 está para x assim como 1 está para 44 36 está para 3 vou dividir por 3 e vou dividir por 3 beleza? então vai ficar assim 9 está para x assim como 1 está para 44 36 por 3 vai dar 12 está para 1 posso simplificar aqui por 4 e aqui por 4 beleza? por 4 vou ficar com o seguinte 9 está para x assim como 1 está para 44 por 4 vai dar 11 12 por 4 vai dar 3 que está para 1 vou dividir aqui por 3 e vou dividir aqui por 3 beleza? aí eu estou ficando com 3 está para x assim como 1 está para 11 vezes 3 por 3 vai dar 1 1 está para 1 só que 1 para 1 vai dar 1 aqui tem 1 já 1 vezes x 3 vezes 11 33 então 33 dias aí gabarito letra C gabarito I procede questão 70 se 6 datilógrafos então eu tenho aqui datilógrafos 6 datilógrafos dias 18 dias horas 8 horas páginas 72 páginas 720 páginas perdão linhas 30 linhas letras 40 letras por linhas beleza em quantos dias 7 horas 7 horas trabalhadas diárias 8 datilógrafos compõe 800 páginas com 28 linhas com 28 linhas e cada linha com 45 letras beleza então a regra de 3 composta ainda é bem grande com 6 grandezas vamos lá ó o que acontece todo mundo vai fazer referência ao dia 6 datilógrafos fizeram trabalho em 18 dias se eu tenho mais pessoas para digitar vou gastar menos dias então aqui eu já sei que é inverso inverso se eu colocar a seta fica à vontade 8 horas trabalhadas eu gastei 18 dias se eu trabalho menos horas diárias menos horas diárias eu vou terminar meu serviço em mais dias inversamente também 72 páginas eu fiz em 18 dias 800 páginas vou precisar de mais dias direto 30 linhas 18 dias 28 linhas vou fazer em menos dias tá então se eu tenho 28 linhas preciso de menos dias então direto 45 letras 18 dias se eu tenho mais letras vou gastar mais tempo para produzir diretamente agora vou escrever aqui 18 está para x assim como 8 está para 6 vezes 7 está para 8 aqui é inverso e aqui é tudo direto 720 está para 800 vezes 30 está para 28 vezes 40 está para 45 olha só primeiro cara que eu posso simplificar aqui 8 vai embora com esse 8 aqui posso simplificar por 10 por 10 posso simplificar aqui por 10 e 10 beleza tranquilo né antes disso eu tenho aqui posso dividir aqui por 6 e vou dividir aqui por 6 vou ficar 18 está para x assim como aqui ó aqui não vai dar 1 então essa parte aqui já vai subir aqui em cima eu estou ficando com 7 vezes 72 por 12 vai dar por 6 vai dar 12 perdão não mexendo 3 e aqui eu vou simplificar 5 e aqui por 5 tá 40 por 5 vai dar 8 embaixo agora eu vou escrever embaixo lembrando aqui que aqui vocês deu 1 1 por 1 sumiu aqui eu fiquei com 8 aqui embaixo fiquei com esse 28 e 45 por 5 deu 9 beleza posso cortar esse 8 com esse 8 posso cortar esse 8 com esse 8 ali e posso cortar ainda 3 e aqui vai dar 1 tranquilo aí está ficando assim quando a gente ficar muito embolado aqui eu tenho 18 8 está para x 7 vezes 12 está para 28 vezes 3 ó se eu dividir aqui por 3 e dividir aqui por 3 vai ficar assim 18 está para x assim como 7 12 por 3 vai dar 4 embaixo vai ficar 1 vai ficar 28 então você viu que aqui desse lado eu tenho 28 sobre 28 que se eu simplificar vai ficar 1 beleza fica com 18 está para x assim como 1 está para 1 multiplicando o cruzado x igual a 18 tá então deu os próprios 18 dias aí tá se fosse pra chutar né você não pensaria em marcar 18 aí cabareto letra E questão 71 uma pessoa compra um produto mas não efetua qualquer pagamento no momento da compra o único desembolso que o comprador faz dá-se um mês depois no valor de 1.500 reais e 600 centavos quitando sua dívida com o vendedor sabendo-se que o vendedor cobrou juros de 20% ao mês concluí-se que o preço à vista desse produto está entre então olha só era 100% o valor então ele deu um aumento de 120 de 20 passou a ser 120 120% do valor da mercadoria que foi comprada é igual a 1.560 de real olha só se você quiser fazer a regra de 3 assim ó 120 igual a 1.560 100% é o que você quer saber x faz sua regra de 3 tá eu gosto muito de fazer assim então o que que é 120% 120 sobre 100 vezes mercadoria 1.500 e 60 posso simplificar aqui por 10 por 10 então 12x é igual 10 vezes 1.500 reais e 60 centavos quando eu multiplicar por 10 essa vírgula eu vou andar aqui ó numa casa por 10 essa vírgula eu vou andar numa casa vai ficar 15.006 tá x vai ser igual a 15.006 dividido por 12 vamos dividir aqui 15.006 dividido por 12 15 por 12 vai dar 1 1 vezes 12 12 puxar 15 faltam 3 baixar o 0 30 dividido por 12 vai dar 2 2 vezes 12 24 vai dar 30 faltam 6 baixar esse 0 60 dividido por 12 dá 5 5 vezes 12 60 para 60 nada baixei esse 6 deu pra dividir? não acrescento o 0 0,0 0,0 60 por 12 5 5 vezes 12 60 por 60 nada então x está dando um valor de em reais de 1250 reais e 50 centavos esse é um valor 1250 então 1250 então aqui eu tenho 1248 e 1260 então esse valor está entre 1248 e 1260 está acabado e letra E acabado e aí procede questão 72 João gastou 30% do seu salário com alimentação e os 735 restantes foram usados para outras despesas então olha só cara seu salário originalmente era então se você quiser fazer assim 30% do salário dele mais 735 é igual ao salário que é x fica à vontade eu gosto de fazer assim olha como eu gosto de fazer se ele gastou 30% sobraram quanto? 70% então esse cara aqui é o restante isso aqui equivale a 70% do salário dele 70 sobre 100 que é 70% do salário de João equivale a 735 tranquilo? posso simplificar aqui por 10 então eu tenho 7x igual a 10 vezes 735 7.350 beleza? x vai ser igual a 7.350 dividido por 7 aqui vai dar 1 1 vezes 7 7 para 7 nada vou baixar o 3 não deu para dividir não deu para dividir então se eu baixar aqui o 5 o 0 aqui lembra? 35 dividido por 7 vai dar o que? 5 5 vezes 7 35 para 35 nada esse 0 que sobrou aqui veio para cá então 1.500 aí cabareto veio para E cabareto e procede questão 73 modificamos um retângulo aumentando sua base em 32% e diminuindo sua altura em 32% então a sua área então aquele cara que nunca estudou porcentagem nesse tipo de questão acaba marcando aqui letra A que não se alterou só que não cara só que não é isso vamos fazer por um bizuzinho? olha só então primeira parte do bizuzinho primeiro passo dele eu vou colocar o sinal de mais para aumento aumentou 32% perdão vou somar isso com menos que referente a diminuir se você somar aqui na primeira etapa uma adição com sinais diferentes você subtrai só que você tem 32 menos 32 vai dar zero beleza? zero nosso segundo passo é você vai dar uma casa decimal aqui e vai ficar com 3,2 vezes vai dar uma casa aqui menos 3,2 mais vezes menos vai dar menos se o menos indica que está diminuindo então onde está aumento já está fora não pode ser C não pode ser E só pode ser B ou D beleza? então se fosse 32 vezes 32 daria 1024 se o que é 3,2 vezes 3,2 vai dar 10,24 então diminuiu cerca de quanto? de 10% cerca de aproximadamente mais próximo de 10% aí letra B beleza? questão 74 em uma caixa há peças de várias cores e formatos há 140 peças azuis e 80 peças triangulares né 70% das peças triangulares também são azuis a porcentagem das peças azuis que também são triangulares é de olha só primeiro vou calcular 70% de 80 para saber quantas peças triangulares são azuis beleza? simplifiquei por 10 por 10 novamente 7 vezes 8 56 56 tranquilo? 56 56 tranquilo 56 então agora olha só primeiro passo segundo passo qual o total de peças azuis? sabe 40 e eu quero calcular 53 em 140 tá? então se quiser fazer regra de 3 faça cara vou pegar o que eu quero sobre o meu todo você multiplica por 100 para achar em porcentagem beleza? eu posso simplificar por 10 por 10 então olha só se eu simplificar aqui por 14 e aqui 14 eu vou ter 56 por 14 dá 4 14 por 14 vai dar 1 vou ter 4 vezes 10 que vai dar 40% gabarito letra C gabarito letra C questão 75 muito pimento no ladrão tinha uma caixa d'água o formato em paralíquico e retorno então é só olha só é só tá? tem uma caixa d'água e aí e aí e aí o que é o que é? o nosso parâmetro de retângulo, ó, primeiro detalhe, ó, aqui tá em metros, a resposta tá em litros, você lembra aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, em decímetro público é igual a um litro, ou em metro público é igual a mil litros, tá, ou você acha em metro, depois multiplicar por mil, ou passa tudo pra decímetro que já vai estar em litro, beleza? Aí você escolhe, vou deixar do jeito que tal, é, tem dimensões em questão de 4, 3, 1,5 metros, tá, então eu acho que o primeiro passo aqui, eu vou achar o volume, o volume de um paralepípico, basta notificar suas três dimensões, ou pensando como prisma, área da base, 4 vezes 3, vezes altura, 4 vezes 3, vezes 1,5, 4 vezes 1,5 vai dar 6, vezes 3, vezes 3, 18, 18 metros público, que em litros é igual a 18 mil litros, beleza? de 18 mil litros, agora ele quer passar isso aqui, o que que ele quer agora? Ele fala que teve um, foi entupimento, teve um entupimento, e teve aí um, provocou um vazamento de 25% de capacidade, isto é, então ele quer calcular 25%, 25% de 18 mil, tá? ou você simplifica aqui, ó, simplifica, tá, em zeros, ou você pode fazer o seguinte, que é 25%, 25% é igual a 1 quarto, 1 quarto de 18 mil, tá? vou dividir aqui, ó, 18 por 4 vai dar 4, 4 vezes 4 dá 16, pra chegar a 18 faltam 2, 20 dividido por 4 vai dar 5, 5 vezes 4, 20 para 20 lá, então vai dar 4.500 litros, gabarito letra B, gabarito aí que procede. questão 76, em 7 de junho de 2016, a Câmara Federal aprovou o reajuste de 6,7% para os aposentados e pensionistas do INSS, que ganha acima de um salário mínimo, se o Senado e o Presidente da República concordarem com esse índice, o salário de um aposentado que hoje é 1.500 passará a ser, olha só, era 5% e aumentou 6,16,7, então, 116,7% do salário que é 1.500, não, é 1.500, perdão. aqui eu posso simplificar, ó, tá? Posso simplificar novamente e agora vou multiplicar aqui, eu tenho 116,7 vezes 15, 6 vezes 7, 35, 5 vezes 7, 35, ficou 5 igual a 3, 5 vezes 6, 30, com 3, 33, vai ter de novo, 5 vezes 1, 5 com 3, 8, 5 vezes 1, 5. Beleza, deixa eu apagar aqui agora, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 1, beleza? Então, aqui tá dando, ó, tem uma casa decimal, calma, 5, 10, vai 1, 15, vai 1, 7, vai 1, 7, uma casa decimal, uma casa decimal, então, tá ficando 1.750 reais e 50 centavos, tá? Esse aí é o novo valor que tá na letra B, gabarito letra B, gabarito próximo. Questão 77. Num grupo de 2.000 adultos, 20% são portadores do vírus da hepatite, então, olha só. Quem possui o vírus da hepatite, olha só. Hepatite B. 20% de 2.000. Eu posso simplificar aqui, ó, que vai dar o quê? 400. 400 pessoas entre homens e mulheres possuem o vírus da hepatite B. Desses portadores, ou seja, de quem? Desses 400 portadores, 40% são mulheres. Se 40% são mulheres, 60% são o quê? Homens. O número de homens que apresenta o vírus é igual a, ou se 40% são portadores, né? São mulheres? Então, no meu segundo passo aqui, 60% das pessoas que possuem o vírus são homens. Então, aqui, ó, simplificando por 100, 4 vezes 60, 240. Homens, gabarito letra C, gabarito aí, procede. Questão 78. Em determinado ano, a produção de café de fazenda foi de 800 sacas e, no ano seguinte, 1.300 sacas. Logo, de um ano para o outro, a produção de café aumentou. Então, olha só, cara, faz regras de três não, faz assim. Ele tá fazendo, em comparação, em relação a 800. Então, 800 é tudo que eu tinha. Isso que era o meu 100%, tá? Então, você diz o seguinte, ó, de 300 menos 800, qual foi a variação? 500. 500 está para 800. Se eu quero em porcentagem, multiplico isso aqui por 100, lembra disso? Ó, aqui é. Então, aqui, na realidade, eu tenho 500, dividido por 8. Vamos dividir aqui. Vai ver quantos porcento vai dar? 50 por 8 vai dar 6, 6 vezes 8, 48, para chegar a 50, faltam 2. Vou baixar o 0. 20 dividido por 8 dá 2, 2 vezes 8, 16, para chegar a 20, faltam 4. Acrescento 0,40 por 8 vai dar 5, 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então, isso aqui dá 62,5% da variação letra A e o variação letra A que procede. Questão 79. O salário líquido de Ivo é 600 reais. Sabe-se que 30% desse salário é reservado para o aluguel da casa e 50% do que resta para a alimentação. Ivo gasta com a alimentação, a pontinha D. Olha só, vamos ver o quanto resta. Ó, se ele gasta 30%, restam quanto? 70%. 70% de quem? De 600. Então, aqui eu posso simplificar. Então, 100. 7 vezes 6 dá 42, com 0, 420. 420 é o que resta? Decide-se, que é o primeiro passo, né? E agora, com a alimentação. Com a alimentação, ele gasta o quê? 50%, ou seja, a metade do que resta. Então, basta dividir isso aqui por 2, tá? 50% não é a metade? Bom, a metade do que resta aí que vai dar 210 reais. Gabarito letra C. Gabarito procede. Questão 80. Se ela comprou uma bicicleta por 410 reais e vendeu para a Neuza com 20% de desconto, então, Neuza pagou pela bicicleta. Então, olha só. Se ela pagou por 20% de desconto, Neuza pagou só 80%. 80% de 410. Então, aqui, posso simplificar por 10, por 10 novamente. 8 vezes 41. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 4 dá 32. Então, 328 aí. Gabarito letra B. Gabarito aí que procede. E chegamos, afinal, do nosso terceiro bloco aí de questões, né? Hoje resolvemos bastante tipo de questões aí, né? Falamos em fração, expressões com raízes e potências, regras de 3, grandes proporcionais e porcentagens. E razão em proporção, beleza? Então, no próximo vídeo aí, o restante aí. Tchau. 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 Tchau.